É isso aí, nós não vamos falar só dos saltos propriamente ditos, não, você vai ficar sabendo aqui de outro salto alto, aquele invisível, mas isso é mais lá pra frente, porque agora nós vamos tratar do lado físico, e claro, nós sabemos que por razões profissionais ou gosto pessoal, muitas pessoas usam salto alto diariamente, e gostam, não conseguem viver sem, e ali passam oito, nove, dez horas andando com esse tipo de calçado, e a questão que se coloca é, andar de salto alto todos os dias, faz mal a coluna? Nós vamos conversar agora com a osteopata Tereza Leal, que já está aqui pra tirar essa dúvida, Tereza, porque nós estamos diante de uma plateia lá em casa, que com certeza, na sua maioria, feminina, e provavelmente gosta de usar saltos altos. Nós estávamos falando aqui, enquanto a matéria corria, que a idade também faz a gente mudar um pouco, faz a gente mudar um pouco de gosto, não é verdade? Saímos um pouco dos saltos altos e passamos para aqueles mais práticos, mais confortáveis. Mas vamos falar deles especificamente, dos saltos altos. Eles sim comprometem a coluna, caso a pessoa viva, como eu acabei de falar, tantas horas assim seguidas a usá-los? Vou usar o que acabou de dizer, Nete, sobre as mulheres que não conseguem usar ou deixar de usar os saltos altos. Porquê? Por que será? Por que será? Vamos lá. Muitas delas têm dores. Se deixarem de usar o salto, têm dor. Tereza, porquê? Porquê? Realmente isto me acontece. Porquê que eu tenho dor se não usar os saltos altos? Porque há um encurtamento na zona posterior da perna. O salto acaba por influenciar a gravidade, a maneira e a postura que esta mulher ou a mulher usa no seu dia a dia, vai aumentar o risco e a lordose. Nós, como já sabemos, temos uma estrutura diferente, que é a do homem. Por si só, nós já temos uma lordose na zona lombar. E com o uso do salto, nós vamos provocar uma hiperlordose na região. Então, a mulher que usa um salto muito alto, ou usa por muitas horas seguidas, vai então ser acometida por um encurtamento na zona posterior, que é esta zona aqui dos isquiotibiais, e a zona dos gêmeos, Nete. É, sim, preocupante. Então, quer dizer que a pessoa que habitualmente não usa saltos, ela tem isso perfeitamente normal. É mesmo com o uso do salto constante que vai dando esse encurtamento, e transformando nisso uma espécie de necessidade do uso do salto alto. É algo já do sistema nervoso central. Há uma necessidade da mulher usar aquele salto. Às vezes é vicente. E quando está sem salto, ela tem a dor? Quando está sem salto, tem dor. Há dor, há desconforto. Não é só uma questão já de elegância. Já é até uma questão de... Ela submete-se àquela situação porque não consegue não usar. Há mulheres até que optam por tênis. Já existem aqueles tênis com plataforma. Sim. Para fazer aquela compensação. Ela nem sabe. Mas ela está a fazer aquela compensação do salto. Salto de forma mais confortável. Mas podem advir doenças, surgir doenças do uso diário dos saltos? Sim, sim, Neto. Desculpa. Não faz mal. Estamos em família. Estamos em família. A mãe também é assim. É, exatamente. A mãe é um filho e tal. Eu faço muito isso. É verdade. Precisa. Pronto. O que é que acontece? A mulher que já tem um fator hereditário. A mulher que, sem querer, nós já comentámos sobre isso, sobre a osteopénia. O uso do salto à gravidade pode sim provocar um atrito maior na coluna. Pode sim provocar uma elevação de dores relativamente ao uso excessivo dos saltos. Por exemplo, o joanete. Mulheres que têm as joanetes. Exato. Pensam que é do salto. Ou postar o sapato muito apertado. Ah, o salto é muito apertado e dói-me. Não. O que provoca os joanetes é exatamente a elevação do salto. Quanto mais alto, vai fazer o atrito no primeiro dedo, não é? Provoca ali uma gravidade no primeiro dedo e assim deforma o dedo. Olha, aí está, não é? As pessoas que usam muito salto alto, cuidado. Dedos em garra. Exato. Tira, depois já não gostam de se ver porque o dedo fica ali em garra. Há tendinites. Há uma série de complicações. Mas se for usado muito tempo. Agora, e em questões de varízes, não é que é uma preocupação das mulheres? Também pode afetar, nesse sentido, o uso diário de saltos altos? Sim. Faz surgir mais varízes? Hoje nós estamos a tratar desses pontos. Mas é importante. É importante. Sim, sim. Os gêmeos... Sim. Ou, no brasileiro, até usam panturrilha. As panturrilhas, não é? Os gêmeos... A batata da perna. A batata da perna do olho. Não estão aqui por acaso. Ah, exato. Elas ajudam-nos a trabalhar a circulação sanguínea para o coração. O sistema vascular usa muito os gêmeos. Batata da perna, panturrilha, suliar, gastrocnémio. Pronto. Esta região, então, quando ela está em encurtamento ou quando ela é posta em extrema extensão, não há essa circulação sanguínea. Porque está muito tenso ali, não é? Há tensão. Nós temos grandes portões nesta região, grandes portões linfáticos. No tornozelo, aqui na zona do popliteu, temos aqui também na virilha, na parte da virilha. Há grandes portões onde passa o sistema circulatório, sistema linfático também. E não é feito por causa do salto. Salto. Muito bom. Olha só. Dificulta e daí surgem as varícias. E é por isso, então, que a gente sente aquela dor na batata da perna quando estamos com um salto muito elevado. Exatamente. É porque não está a existir aquela... Sim, os gêmeos não estão a conseguir dar o auxílio, o suporte para a passagem da circulação que vem do pé, não é? Também, não é? E às vezes até o músculo prende mesmo. Eu já passei... Sim, sim, o músculo prende. Falta de oxigênio. Falta de circulação sanguínea na região. É isto que vai acometer. Quer dizer, tudo aqui tem que ser em equilíbrio. Se por um lado o salto alto pode até enrajecer a batata na perna, por outro pode causar, digamos assim, esse problema de varícias. E essa é uma preocupação porque depois complica-se tudo. Aí surgem também as dores. É uma grande complicação. É verdade. Agora a questão que estamos aqui a falar é como se esse salto fosse inimigo da mulher. Mas nós sabemos que pode haver um sapato que seja amigo da mulher. Qual, Tereza, seria o sapato ideal que contribua para a nossa saúde? E claro, deixe a mulher como ela gostaria de estar, mais elegante, feminina, não é? E sem prejudicar tanto a saúde. Quatro centímetros. Quatro centímetros. Foi direta. Quatro centímetros. Quatro centímetros. Mas seria o escarpão, modelo escarpão, modelo aberto? Quatro centímetros. Qualquer modelo. Quatro centímetros. Claro, a mulher tem que ver o que fica bem. Eu não uso por natureza, no dia a dia, saltos altos. Mas no encontro, numa saída importante, numa casualidade, eu uso um pouco, admito, um pouco mais do que os quatro centímetros. Tudo depende do tempo, tudo depende do espaço, tudo depende da qualidade de tempo que vamos estar com os saltos. Não vamos ter qualidade de tempo. Então vamos usar os quatro centímetros. Vamos usar um com plataforma que dê o maior conforto e vamos sempre pensar também na nossa saúde. Vamos dar um conforto, sim, e vamos ficar bonitas com quatro centímetros. Há quem gosta de usar com cinco centímetros, também não fica mal, mas quatro centímetros, há quem usa aquele assim pequenino. Há mulheres, Neto, Luísa, Patrícia, Patrícia, há mulheres que não conseguem usar os dois centímetros. Lá está, vamos àquela questão inicial. Ah, Tereza, mas eu não consigo usar os dois centímetros. Então vamos, então, exercitar aquele músculo. Vamos trabalhar. É porque está a fazer falta. Está a fazer falta ir a um fisioterapeuta, um osteopata, para poder ajudar a perceber o que é que está a passar nos seus membros inferiores e superiores, no caso, a coluna. Muito bem, Tereza Leal, aqui no nosso programa, a falar sobre esta questão que é séria. Nós gostamos muito de usar, de vez em quando, um salto, mas diariamente aqui estão os prejuízos, as consequências e é natural que haja aqui a importância de analisarmos, de pensarmos que, de vez em quando, nós temos que parar de usar os saltos altos e mais daqui a pouco nós vamos falar no outro âmbito, parar de usar saltos altos no sentido mais abstrato, digamos assim, mais daqui a pouco. Entretanto, vamos com a Patrícia, que ela já tem ali os inquéritos, quais são os nossos inquéritos,